Olha, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que o Piauí fará a última etapa da vacinação contra a febre aftosa em abril deste ano. A decisão confirma o avanço do estado piauiense na conquista pela classificação sanitária de zona livre da febre aftosa sem vacinação. O secretário Fábio Abreu, da pasta da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária, ele diz que a suspensão da obrigatoriedade da imunização será um grande passo para o Piauí, além de colocar o estado próximo da certificação internacional, uma conquista para a saúde animal do rebanho piauiense. Trabalho, ele diz, que exigiu muito do corpo técnico da ADAP e começou com um desafio colocado pelo próprio governador Rafael Fonteles. No plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa, que é formulada pelo Ministério da Agricultura, o Piauí já está incluído no bloco 3 com os estados do Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e também o Maranhão, que tem até 2027 para alterar o status sanitário em relação à doença. O reconhecimento internacional da classificação é feito pela Organização Mundial de Saúde Animal e deve ocorrer 12 meses após a última campanha de vacinação que está prevista para maio de 2025. Por isso, a última imunização será antecipada no Piauí para o mês de abril deste ano, não ocorrendo em maio como seria anualmente, como já é feito nos últimos anos.